Teremos no Carneirão, como está acontecendo, as tendas, onde essas crianças já começaram as chegadas das nossas escolas e já estão participando de todas as atividades e onde as crianças possam desenvolver uma ação que eles gostem. Porque o aluno só na sala de aula, ele fica muito restrito a isso. E ele saindo, ele participando de jogos, de brincadeira, do cinema, tudo que está armado aqui para ele será muito importante não só para as escolas como para o município.